Sabem este áudio. Ô dona preta, você me fez um favor de ir embora. Favor, porque você é muito brega, muito preta, fofoqueira. Todo tipo de insulto, inclusive de cunho racial. Um desrespeito inacreditável. Você acha, minha filha, que algum homem branco vai querer uma negona feia igual a você? Porque eu vivi por tudo. Nunca. Você nasceu no escafundó, mora no escafundó, sua pretona feia, bunduda, horrorosa. O áudio é longo. Os xingamentos duram quase dois minutos e depois se estendem por mensagem escrita. A dona Eudaísa tem 48 anos. Viveu a vida inteira no estado de São Paulo. Mas há cerca de um ano decidiu vir com a família para Goiânia. Ela é profissional da saúde, só que como tem um filho asmático, ela decidiu não procurar emprego na área. Achou arriscado por conta da pandemia do coronavírus. Desde então, ela vem fazendo bicos como cuidadora de idosos, como diarista. Enfim, num desses bicos, ela arrumou ali um bico mais ou menos fixo. Há cerca de dez meses, ela prestava serviço na casa de uma senhora de 65 anos. Aposentada, bem de vida, boa condição, ali na região do setor Jardim Novo Mundo. Dona Eudaísa mora aqui na região da Santelina, também em Goiânia. Só que no último fim de semana, ela passou por uma situação muito constrangedora. As injúrias raciais e até atitudes de racismo, porque são dois crimes diferentes. A injúria racial é quando você ofende a pessoa pela condição de pele dela. Como, por exemplo, a gente acompanha nesses áudios, onde essa senhora a xinga e a ofende e desfaz dela só por ela ser da cor negra. É diferente do racismo, é quando você proíbe uma pessoa de fazer algo por conta da condição, por conta da cor dela. Eu falei, a senhora me chama toda hora. Ela falou, mas é pra isso que você paga, pra vir toda hora. Eu falei, mas eu não comi ainda, não deu tempo de escovar os dentes. Ela falou, pra mim não interessa. Eu falei, então eu vou comer. Ela falou, você não vai comer. Ela correu até a cozinha, não deixou comer, você vai lá no fundo e você escalda essa sua boca pra poder comer alguma coisa. O episódio no fim de semana teria sido a gota d'água. Fala que eu sou gorda, que eu sou preta, que eu jamais arrumaria um homem branco. Que o homem branco não gosta de mulher brega, que não gosta de mulher negra. E que eu saísse de perto dela, que eu fedia mais que esgoto. Mais eu tomo banho, mais você fede. Injúria racial e também racismo. Inclusive contra uma criança de sete anos. Minha menina foi usar o banheiro dela, ela falou assim, nossa, sua filha não tem educação? Na sua casa não tem banheiro? Porque eu não quero que use o meu banheiro. Tentamos falar com a ex-patroa. O funcionário que atendeu deu uma justificativa. Ela não tá falando aqui pra mim, que é uma coisa que ela passou pra senhora, falando que uma outra pessoa tinha dito dela. Ela não quis falar com a reportagem. Ela agora não pode falar. O caso foi registrado no terceiro DP na região da fama. Mas deve ser conduzido pra delegacia do bairro onde as ofensas aconteceram. Nós vamos elaborar o raio pra ela e vamos encaminhá-la ao 19º DP local, circunscrição, onde ocorreu o fato. A vítima está indignada. Falei pra ela assim, a senhora tem um prazer de pagar a pessoa só pra humilhar. Ela falou assim, tenho sim. Porque você é negra. Eu tô me sentindo muito mal, sabe? Eu não estou bem psicologicamente. Eu tô me sentindo muito mal. Eu tô me sentindo muito mal.